Assim, eu fui muito forte, teve dois dias que eu desesperei, que eu chorei, que eu não aguentava mais. Por que que isso tá acontecendo comigo, velho? Mas tudo na vida tem um propósito e nada acontece em vão. Até nas coisas ruins que acontecem na sua vida, você consegue tirar de coisas boas. Talvez na hora que aconteceu, você não consiga entender por que que aconteceu com você. Mas depois que passa um tempo, uns anos, você começa a linkar e você vê que tudo se encaixou perfeitamente. Que se não tivesse acontecido nada daquilo, eu não estaria aqui hoje. Você se questionou até com isso, cara. Até com isso, cara. E, velho, eu até brinco com a minha mãe hoje. Se eu não tivesse feito as burradas que eu fiz, eu não estaria aqui hoje. Então, tudo que aconteceu, tinha que ter acontecido. Até vender droga, você acha que... Tinha que ter acontecido. E, velho, eu saí do hospital. Eu tava com um pacotinho de droga ali em casa. Peguei, joguei tudo fora. Tudo fora, não aguentava mais olhar pra aquilo ali. Parabéns, velho. Os falsos amigos, tchau. Por favor, não queria passar perto. E quem era irmão ficou comigo. E, velho, saí, porém eu fiquei com alguns sintomas. Até hoje, quando eu vou falar, eu canso um pouco. Minha respiração falha. Como é que chama? Tem o nome da medicina? Tem o nome, tem o nome. Mas... E aí eu fiquei assim. E eu comecei a ir pro Lava Jato, só que eu não aguentava trabalhar. Nossa, você voltou já. Voltei. Fui trabalhar no Lava Jato. Já fui. Eu não aguentava trabalhar, porque eu cansava muito rápido. Lava Jato é um trabalho muito braçal. É, tem que ir pra lá, pra cá. Exatamente. E, velho, em agosto de 2019, eu tava na escola. Segundo ano do ensino médio. E o pessoal da minha sala no recreio veio assim, veio falar. Tá, eles vão jogar bola, vão pro futebol. Eu falei, não, eu nunca gostei de jogar futebol. Agosto de 2019? Ah, é, 2019. Eu tinha saído em abril, maio de 2019. Tava com 16 anos. Eu falei, velho, eu vou jogar bola, já que vocês insistem, mas eu não aguento jogar futebol. Aí eles falaram pra mim no gol. Nunca fui goleiro. Vambora, velho. Vamos distrair, vamos brincar. Primeiro chute, cara. Eu fui defender a bola, ela bate aqui no meu braço. Quebra o meu braço em umas três partes diferentes. Ah, para só. E foi o direito. Foi o braço direito. E aí pronto, velho. Eu não aguentava ir pra escola. Braço direito. Eu ficava lá igual uma planta. E lavar jato agora que fodeu. Eu já tinha sintomas e agora que fodeu. Eu já era. E aí? E aí? E aí? E aí?